Bom dia pessoal do canal, como vocês estão? Bem-vindos ao Panela da Gi! Se você já me conhece, obrigada pela companhia. Se você ainda não me conhece, aproveita pra me conhecer. Eu trabalho com receitas e dicas do dia a dia. Eu acho que todo mundo precisa somar algo ao que já conhece e também passar adiante. Pra que eu criasse uma corrente do bem, de alimentação e dicas. Então se inscreve no canal nesse botãozinho vermelho. Ativa o sininho, porque o sininho ativado, o YouTube te avisa das próximas receitas de primeira mão, tá bom? Em primeira mão, tá? Então, deixa seu like também no final. Compartilha essa dica em especial, porque alguém realmente vai precisar dela. As pessoas que você ama e que você quer bem. Então, põe lá no grupo da família, do WhatsApp, nas redes sociais. E assim também me ajuda a crescer. Porque eu sou nova, mas eu tenho bastante coisa bacana pra trocar com vocês, tá? Então assim, do que que eu tô falando hoje? Tá? Eu tô falando do bife de fígado. Ah! Não torce o nariz! Então, o bife de fígado, ele é muito nutritivo. E ele ajuda a combater a anemia. Então, através dos alimentos, a gente pode também aumentar nossa imunidade. E nos dias de hoje, é o que mais precisamos. Não somente nós, que estamos bem, ou alguém que não está. A criança que precisa, desde pequena, de uns nutrientes bons, mas que também, às vezes, tem dificuldade de comer. Entre eles, não somente o bife de fígado, como a beterraba, né? Então assim, hoje eu trago pra vocês uma dica muito especial de como retirar aquele gostinho forte de sangue que tem no bife de fígado. Então, você vai ficar somente com o sabor maravilhoso dele, tá? Então, não sai daí. Fica até o final. O vídeo é curtinho, tá? Eu vou mostrar o passo a passo. E quero que vocês façam, pra depois me dar o feedback. Falaram, ó, Gisele, foi maravilhoso, obrigada, vou passar adiante. Porque eu tenho certeza que assim como eu me surpreendi, alguém me passou. Foi o feirante que eu compro esse bife que me passou essa dica, tá? De como fazer o pré-preparo e o preparo, tá? Então assim, eu guardo pra mim com muito carinho e agora passo pra todos vocês. Espero que vocês também passem pra outras pessoas, tá? Então, se inscreve aí no canal. Me dá um apoio, porque eu sou nova e eu preciso de vocês, tá? Pro YouTube verificar que eu tô aí legal e de repente, né, aumentar meus inscritos. Eu vou ficar muito feliz, tá? E deixa nos comentários também o que vocês acharam dessa dica. Mas, ó, faz. Mesmo que você não goste, tenta. Tenta comer, tá? Passa pros seus filhos. Dá pro seu avô, pra sua avó, pra sua mãe, tá? Pra alguém que precisa. Mas experimenta pra depois falar assim, ó, não gostei, Gisele. Pra mim não deu certo. Eu quero os comentários. Gostei? Não gostei? E aí? Quem gosta de bife de fígado na sua casa? Quem não aguenta nem ouvir falar? Eu tenho uma sobrinha que detesta. Mas eu vou pedir pra que você faça. Você sabe que eu tô falando com você, né? Então, ó, beijo. Vamos pra dica. Ah, depois da vinheta, aí ainda tem um tempinho pra você se inscrever. Não tem desculpa, tá? Tchau, tchau. Beijo. Então, pessoal, aqui a dica do pré-preparo é, primeiro, pede lá pro feirante ou pro lugar de sua confiança, deixar em fatias o bife de fígado. Traz pra casa, deixa de molho 30 minutos no leite, tá? O leite, ele vai tirar todo o gosto, todo o sangue, todo o gosto do bife de fígado, tá? Esse é um dos segredos, assim, que eu mais amei conhecer na vida e tô passando pra vocês, tá? Passou os 30 minutos, vocês jogam na peneira e somente tiram o excesso do leite, tá? Com água. Deixa escorrer bem, tá? Escorrendo bem, vocês vão passar pra uma outra vasilha e temperar somente com sal. Nada mais. Nada mais. Tá? Aí, numa frigideira, eu coloquei, em média, duas colheres grandes de margarina sem sal e vou fritar o bife aqui, tá? Agora, quem não gosta de margarina, pode fazer com azeite, pode fazer com óleo, tá? Mas, obviamente, dá um sabor diferenciado no final, mas se não gosta, troca. Olha, coloca o bife de fígado, deixa ele dar uma secadinha, tá? Eu já deixei aqui, fatiadinho, a cebola média, tá? Porque depois a cebola murcha, né? E fica pouquinho. Então, agora também, não gosta de cebola, não põe, tá? Tranquilo. Aqui eu vou colocar a cebola e vou deixar fritar junto. Junto com o bife de fígado, tá? Mexendo, né? Vez em quando, pra que vire e todos fritem na mesma proporção, né? O bife de fígado, quando vocês forem comprar, comprem de uma pessoa de confiança, comprem ele fresco. Não congelem, comprem pra fazer no dia. É uma dica minha, tá? Eu não congelo. Beijos, gente. Olha aí o prato feito. Oi, gente. Esse aqui, então, é o meu bife de fígado acebolado. Espero que vocês realmente façam essa receita. E deixem nos comentários. É um sabor divino. Acreditem e façam, tá? Eu acho que vocês vão amar essa dica que eu dei aqui. Tá muito saboroso. Muito saboroso mesmo. Um beijo. Fiquem com Deus. Espero que essa dica tenha lhe sido muito útil. Um beijo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.